Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estou hoje na Land Rio para mostrar para vocês lançamento quentíssimo. É a nova Range Rover Sport 2023, um carro que está fazendo bastante sucesso. Vocês estavam pedindo aqui no canal e eu vou mostrar para vocês todos os detalhes desta unidade na cor preto Santorini, que está trazendo também o pacote black com vários itens em preto brilhante. Valor R$ 1.329.000. Se você não me conhece, eu sou o Igor e lá no Instagram vai ter muita foto bacana sobre este novo lançamento da Land Rover. Então não perca tempo, se inscreva aqui no canal e me siga lá no Instagram. Começando pela frente, a gente já percebe esse design minimalista, também adotado em outros modelos da gama Land Rover. Vai ser a tendência de design nos carros da marca. E como eu mencionei, temos aqui o pacote black já presente no desenho e na pintura da grade, que traz esse estilo bem característico. O nome Range Rover também nessa mesma cor, logo da marca e o conjunto óptico se interligando perfeitamente com esse desenho. Iluminação full LED digital com alcance de até 500 metros. E uma curiosidade pessoal, cada farol possui 1.3 milhões de dispositivos micro espelhados que adaptam o feixe para mascarar até 16 objetos. Então vocês reparam que não é qualquer conjunto óptico. Vem com quatro projetores e essa assinatura bem marcante. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Lavador do conjunto óptico mais brilhante, espalhado por todo o para-choque. Aqui traz esse desenho esportivo. A câmera frontal do conjunto Sound Loud 3D. Tem também o sensor do piloto automático adaptativo. Mais um estilo nervoso aqui com esses vincos, entradas de ar bem grande. Mais abaixo o farol auxiliar de neblina, também em LED. E o ângulo de entrada 29.7 graus. O capô traz essa linha bem musculosa. Aqui na lateral a gente repara bem. Mais detalhes em preto. Na lateral a mesma coisa. Esses pretos fazem parte do conjunto Black. Assim como essa pintura da roda Aro 23, pneu 285-40. Lembrando que essa roda 23 é um opcional. Originalmente é 22. Pinça de freio bem grande em vermelho. Chama muita atenção, pessoal. Esteticamente falando, é bem legal. Lembrando também que as rodas são todas estersantes. Inclusive as traseiras que giram até 7.3 graus. Tem aqui também o sensor de estacionamento. Esse carro já vem com o Park Assist. Retrovisor na cor do carro. Com a câmera lateral tem também repetidor de seta. Eles são elétricos, anti-ofuscante, com aquecimento, rebatimento, memória e luzes de aproximação lá do lado do motorista. Maçaneta bem peculiar dos carros da marca. E um detalhe legal. Esse carro traz o fechamento por sucção. E tem também aqui o botão do Keyless, chave presencial. Coluna B, coluna A e coluna C, tudo em preto. Contribuindo demais para esse estilo mais nervoso, né? E são linhas bem quadradonas. É um design muito peculiar. Eu gosto bastante. A gente repara bem aqui, ó. Essa quebra do teto. A roda traseira, obviamente, com freio a disco. Mostrando aí para vocês todos os detalhes. O aerofólio muitíssimo pronunciado. Invade bastante o vidro traseiro com esse aplique aerodinâmico. O para-brisa. O limpador, aliás, fica escondido aqui, ó. Na parte de cima. Duas antenas estilo tubarão. Uma exclusiva para conexão Wi-Fi deste SUV. E essa traseira também traz aí um novo desenho. Ficou bem interessante, né, pessoal? Vou aproximar um pouquinho aqui, ó, para vocês conferirem. Assim como lá na frente, as lanternas ficaram bem menores. Com esse estilo fininho. Iluminação full LED. Se interligando com essa faixa na cor preta. Escrito Range Rover. Logo da marca. Do outro lado, temos aqui o badge Sport. Câmera traseira. E o para-choque também com linhas minimalistas. Mas não deixa de ser agressivo, né? Trazendo luz de ré, iluminação refletiva, sensor de estacionamento. E esse difusor bastante pronunciado. Um estilo muito esportivo. Porta-malas bem grande, bem amplo. Você consegue fazer abertura através de gesto. Passando o pé aqui na parte inferior. Consegue abrir também através desse botão. E com o botão de acionamento na chave. Vou deixar a letragem certinha para vocês. Cabe bastante coisa. O acabamento, óbvio, é bem premium. Tem um tudo macio ao toque com vários ganchinhos nas extremidades. Lateral toda forrada. Tem ganchinho aqui na parte de cima também. Iluminação em LED dos dois lados. Tomada 12 volts. Os botões para você fazer o rebatimento dos bancos. Que são tripartidos. E aqui você aumenta e abaixa a altura do carro. Lembrando que esse carro traz suspensão a ar adaptativa. Tem também esse compartimento na lateral com redinha. Falando em redinha, tem essa aqui na parte de cima também. Para dar uma privacidade nas suas malas. E olha só que curioso. Tem essa espécie de separador aqui, ó. No porta-malas. Você pode deixar em pézinho. Para segurar aqui algum objeto. Ou alguma coisa mais pesada. O step fica aqui na parte de baixo. Mostrando aqui para vocês que traz o mesmo pneu que está presente na parte exterior do carro. É o step full size também pintado em black piano. Legal, né? E basicamente aqui no porta-malas é isso. Tem também toda essa forração em plástico na tampa. Não é aquele plástico normal. É um plástico que traz aí o estilo mais soft. Também tem iluminação desse lado. Do outro lado o compartimento do triângulo fica aqui. E para você fechar basta apertar esse comando do fechamento elétrico. Olha essa traseira. Que espetáculo que ficou a nova Range Rover Sport. E aproveitar que a gente está aqui de perfil. Comentar sobre dimensões. Ele tem 1.82 metros de altura. Comprimento 4.94 metros. E largura 2.4 metros. E vamos conferir agora esse interior sensacional. Na cor Deep Garnet. Olha isso, meus amigos. Lindo, né? Um luxo só. Mas antes, conferindo a porta, já temos aqui o som assinado pela Meridian Signatory. Simplesmente 29 alto-falantes mais subwoofer. Também traz o sistema de redução de ruído. O acabamento aqui é todo macio ao toque. E olha que curioso essa parte. Lembra até um jeans bem legal. Aço escovado. Couro onde encostamos o braço. Memória de banco. Rebatimento do retrovisor. Comandos dos vidros. Maçaneta também pintada numa cor bem diferente, exclusiva. Travamento das portas. Mais uma saída de som. E aqui, porta-objetos e porta-garrafas em veludo. Tudo macio, galera. Até nessa parte inferior. Soleira escrito Hand Rover. Pedaleiras esportivas. Botão da abertura do porta-malas. E esses bancos que parecem uma poltrona extremamente confortável, pessoal. São bancos com até 20 posições de ajustes. Traz aquecimento, ventilação e memória. Assim como nos bancos traseiros também. Um ponto muito positivo. Vocês notam que traz abas bem pronunciadas. Aqui nessa parte tem tipo um alto-falante, né? Que ajuda aí na redução do ruído também. E olha só, você consegue ajustar aqui a posição da cabeça. Você fica extremamente confortável nesse SUV. E vamos entrar para conferir este cockpit. Olha que espetáculo esse volante nessa cor vinho. Tudo macio ao toque em couro. Com black piano. Desse lado, configurações do painel. E aqui do piloto automático. Assistência de faixa. Já vou mostrar para vocês. Pedal shifts. Ache de seta com acendimento automático. E aqui, limpador dos para-brisas. Esse carro já vem com sensor de chuva. Sensor de fadiga. Tem também frenagem de emergência. E esse painel lindíssimo. De 13.1 polegadas. Vou inicializar aqui para a gente conferir todos os detalhes. Vou fechar a porta também, né? Olha só, detalhe da iluminação ambiente. O carro é lindo demais, galera. Bom, esse painel trazendo aquela identidade. Que a gente já conhece da Land Rover. Com a velocidade desse lado. E do outro lado o RPM. Através desses comandos, a gente consegue fazer algumas configurações. Inicialmente aqui, você pode alternar o que aparece no meio. Com navegação, parte de mídia, resumo de viagem do percurso A. Tem também do percurso B. Informações da tração 4x4. Assistência ao motorista como piloto automático. Assistência de faixa aparece aqui. Você também pode alterar o layout de exibição. A opção do mapa. Aí ele fica bem maior, né? Tomando praticamente toda a extensão da tela. E tem também esta visualização. Batizada como focado. Já mostrando aqui a informação da multimídia. Que você pode alterar também. Velocidade digital e a posição do câmbio. É extremamente intuitivo aqui, galera. Você pode alternar informações do lado esquerdo. Do lado direito. Traz muita coisa mesmo. Além disso, temos aqui mais informações de seleção de viagem. Configuração do red-up display. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Bem no meiozinho. Também é o item presente nesse carro. E algumas configurações do veículo. Compressão dos pneus. Configuração de carga. Airbag do passageiro. Informações da tração 4x4. E outras coisas. Um painel extremamente completo. Assim como esse sistema de entretenimento. Olha o espetáculo. O tamanho dessa tela também. 13 polegadas, meus amigos. Com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. É o mesmo sistema PIV Pro presente em outros carros. A tela inicial dividida em várias partes. Com navegação, telefone, mídia. Você arrastando para o lado. Tem também assistência de inclinação. Bússola. Informações sobre roda. O Age Sensing. Que é a capacidade de submersão aqui. Do Range Rover Sport. Impacto na energia. E o estilo de direção. É muita coisa, pessoal. Aqui na lateral tem o atalho para o GPS. Conexão com o seu telefone. Informações da mídia. Algumas configurações do carro. Você pode ligar e desligar. Start-Stop. Controle de estabilidade. Tudo por aqui. E esse botão abre várias funções. Você tem aqui também acesso à parte dos assentos. Informações da temperatura. Do ar-condicionado. Que você pode aumentar e desligar também. Através da multimídia. Câmeras. Modo Valet. Ecodata. Dynamic Eye. São aqui os parâmetros de performance. Do motor. Direção. Mudança de marcha. E suspensão. Também tem cronômetro. Tempo de volta. Medidor da força G. Informações da tração 4x4. Aqui você tem várias coisas relativas a toda essa parte mais off-road desse carro. Aqui você vê as informações propriamente ditas. Como a parte de suspensão. De mola. Tem aqui os ângulos de inclinação. Waging Sense. Que é a capacidade de submersão. Até 82 centímetros. Mais dados relativos aos modos de terreno. Tem aqui lama, buraco, areia. E tem aqui também o Terren Response Configurável. É uma multimídia extremamente completa. Pessoal. Muita coisa mesmo. Tem aqui comandos por voz. Telefone, mídia. Iluminação da cabine. Assistência ao estacionamento. Vou mostrar isso aqui. Que é uma coisa que eu gosto bastante. Você tem várias opções de cores para você configurar essa interna. Um espetáculo, né, meus amigos? Realmente muito lindo. Mostrar aqui para vocês também a parte das câmeras. Uma imagem extremamente nítida. Olha isso. Muito legal mesmo. Você tem aí uma visão 360 graus desse SUV de luxo muito top. E tem também a câmera off-road, né? Que é aquela câmera que fica embaixo do capô. Que você consegue visualizar todo o terreno. Mais abaixo, comandos do ar-condicionado digital de duas ondas aqui na frente. Já trazendo a função sync, função automática. A manopla do câmbio automático. Que traz essa pegada bem diferenciada, exclusiva. No material macio ao toque também. Botão de ignição start-stop. Tem aqui a rodana do volume para você ligar a multimídia. E a rodana dos modos de condução. Olha isso, pessoal. Muito maneiro. Aparece aqui no painel. Você tem aí vários estilos. Tem o modo dinâmico. O modo eco. O modo conforto. O modo grama, cascalho e neve. Lama sulcos. Areia. Subida de rocha. Travessia em água. E um configurável, né? Que você pode alterar aí vários parâmetros. Aqui também algumas informações relativas à assistência de descida. Um terreno mais complicado. São muitas configurações que você pode fazer neste SUV. No console central, esse acabamento bem diferenciado. Onde temos dois porta-copos. O apoio de braço bem grande, bem largo. Com esse compartimento refrigerado e iluminado. Muito legal isso aqui. Para você colocar várias bebidas. E tem essa espécie de apoio de braço também. De forma individual para o motorista e para o passageiro. Detalhe, galera. Até no cinto aqui, fica iluminado. No engate do cinto. Realmente esse carro é bem exclusivo. Muito bacana. Tem também aqui o porta-luvas. Você faz essa abertura bem diferente, né? Através desse botão. Todo forradinho, com iluminação. Forração em veludo. E esse compartimento aqui também abre, pessoal. Olha isso. Muito legal, né? Com uma tomadinha 12 volts ali. E também em veludo. E iluminado também aqui, ó. Bem pequenininho. Retrovisor eletrocrômico digital. Olha só que interessante. Ele traz uma câmera. Você consegue visualizar todas as informações que acontecem ali na parte de trás, né? De forma bem nítida. Aqui tem também algumas configurações de brilho. Teto escurecido com os comandos das luzes. Tudo em LED. Aqui o botão do teto solar. Gigante. Panorâmico, né? Ele não abre, mas é um teto bem grande. Diferencial também aqui da Range Rover. Agora sim mostrando aí pra vocês a iluminação em LED no estilo touchscreen. Temos aqui espelho com iluminação no parasol. Desse lado a mesma coisa. PQP pra todo mundo. Inclusive para o motorista. Nesse estilo bem diferente. Tem aqui microfone. É um carro incrível, pessoal. O acabamento nem preciso comentar. Tudo macio ao toque. Com mais uma saída de som nessa parte central. E esse console do panel lindíssimo. Nessa cor vinho. Deep Garnet. E aí? O que você acha? Black piano na saída de ar. Botãozinho do alerta. Gostei, hein? Muito luxo. Muito luxo. Muita sofisticação. Vamos ver agora detalhes traseiros. Lembrando que você pode também ajustar a altura e profundidade da coluna através desse comando aqui. De forma elétrica. Beleza? Bom, aqui atrás. Óbvio. Muito espaço. O acabamento segue. O padrão lá da frente. Com esse jeans aqui. Eu estou achando que é um jeans bem legal. Nunca tinha visto isso em carro nenhum. Som assinado pela Meridian. Vocês já viram. Temos aqui os ajustes dos bancos também. Olha só que interessante. Vai para frente. Vai para trás. Então é altamente configurável. Botão do vidro. Maçaneta. Travamento. Tudo macio, pessoal. Aqui onde encostamos o braço. Nessa parte inferior. Mais uma saída de som. No porta objetos também em veludo. Soleira iluminada. E os bancos seguindo aí o padrão lá da frente. Lindo demais, pessoal. Tudo perfurado aqui. Com abas bem pronunciadas. Essa parte da cabeça, ó. Você consegue ajustar. Tem saída de som aqui também. Cinto de três pontos para todo mundo. Já tem Isofix. E o espaço interno. Muito agradável. Fico aqui extremamente tranquilo. Sobra muito espaço mesmo. O banco está ajustado para mim. Tem porta-revistas desse lado. Desse lado a mesma coisa. Mais zonas de ar-condicionado aqui na parte traseira. Duas saídas de ar. Você consegue ajustar toda a parte de temperatura e intensidade. Vou ligar o carro de novo para vocês verem o funcionamento. Uma tomada convencional de casa. Aqui na parte inferior. Entrada USB do tipo C. Duas. E aqui no meio uma tomadinha 12 volts também. Estou um pouquinho enrolado aqui. Mas vocês conseguiram ver. O túnel central é praticamente plano. Não atrapalha quase nada. Uma terceira pessoa que vem sentar aqui no centro. Falando em centro. Apoio de braço bem grande. Com dois porta-copos. E aqui esse compartimento forrado também veludo. Para você colocar um celular por exemplo. Na parte de cima tem o PQP que vocês viram. Com essa saída de ar. E também esse ganchinho. Esse estilo é bem bacana. Material em couro até aqui no PQP. E tem essa iluminação. A altura do cinto você não consegue ajustar. Porque aqui é fixo. Detalhe do airbag de cortina. Traz esse ganchinho aqui também. E falando em altura. Essa é a situação de uma pessoa. De 1,72m. Aqui na Range Rover Sport. Meu amigo. Que banco confortável. Caramba. Fiquei demais aqui galera. Dá até vontade de dormir. De tão conforto que traz esse banco. E esse ajuste aqui. Da cabeça. Do apoio de cabeça. Bem legal. Fica bem presinho mesmo. Até porque esse carro. Quando você dá aquela acelerada. Anda muito. E é isso pessoal. A situação traseira. Da nova Range Rover. Saída de som. Aqui na parte de trás também. No teto. Que é todo escurecido. Essa vista do teto panorâmico. Muito lindo. Vamos ver agora a motorização. Essa versão vem equipada com motor 3.0. Enginion. Seis cilindros. Turbo Diesel. Com sistema híbrido leve de 48 volts. Que rende 350 cavalos. E 70 quilos de torque. Atrelado ao câmbio automático de 8 velocidades. O 0 a 100. Na faixa de 5.9 segundos. Lembrando que a tração é integral. No quesito acabamento. Traz essa capa bem grande na parte principal. Escrito Land Rover. Enginion. Manta acústica. E duas hastes pantográficas. Detalhe curioso. Aqui que você coloca a água do limpador de parabrisas. Bem interessante né pessoal. Mais informações. Vou deixar para vocês na descrição. E é exatamente assim que fica toda a iluminação da nova Range Rover Sport 2023. Iluminação extremamente eficiente. Farol full LED digital. Trazendo esses quatro projetores. Nesses três primeiros fica o farol baixo. E aqui no cantinho farol alto. Traz essa assinatura. Que funciona como luz diurna. E a luz de seta na parte superior. Aqui embaixo bem escondidinho. Farol auxiliar de neblina. No retrovisor. Repetidor. Também em LED. Nesse estilo bem fino né. Bem minimalista. E na parte de trás. Nova identidade visual. No design deste SUV. Lanternas muito bonitas. Também trazendo esse estilo minimalista. Bem fino. Com a luz de seta dinâmica. E essa assinatura muito marcante. Segregada aqui na lateral. Na parte inferior. Luz de ré. E duas lanternas de neblina. Uma em cada lado. Ficou linda demais. Essa traseira pessoal. Gostei bastante. Mostrar para vocês aqui. A outra zona de ar condicionado. Na parte de trás. Na verdade. As outras duas né. Então. Esse carro traz quatro zonas de climatização. Beleza. E aí. Gostou da novíssima. Range Rover Sport. Olha que bacana. Fechamento por sucção. É um SUV extremamente luxuoso. Bonito. Potente. E sem dúvida nenhuma. Chama muito a atenção. Se você gostou do vídeo. Deixa o like. Se inscreva no canal. Um grande abraço. E até a próxima.